Quantas vezes um Nelsinho já deve ter lido a Bíblia, não? Ó! Pessoa que acompanhou praticamente a formação da Bíblia. E aí, ó! Tem obrigação! Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, pá, eu nunca li. Um padre me falava esses tempos, eu falava bem verdade para o senhor, eu não li a Bíblia inteira, não. Aí a gente nota, pá, a gente nota. Não é difícil você ver se uma pessoa lê a Bíblia. A boca fala, o coração está cheio. Na hora da dificuldade, que palavra vem à tona? Lembra da história que eu contei do menino que estava olhando o padre fazer cerca? O menino estava lá olhando e o padre fazendo a cerca. Aí o padre ficou pressionado e falou, você ainda quer aprender a fazer cerca? Eu falei, não. Mas você está o tempo todo, por que então que você está olhando? Eu quero ouvir o que o padre fala, a hora que ele maceta o dedo. É nessas horas que eu sei se a pessoa é curada ou não é curada. Não é curada.